Agora a saideira Estava deitado, dormindo acordado Sem ter nada o que fazer Liguei o rádio no meio da noite O ritmo do som era apertado E o volume e o gênio gritou Almeida que isso aí é rock'n'roll Almeida que isso aí é rock'n'roll Vamos lá! Rock'n'roll Rock'n'roll Era como um trem Sacudindo a cabeça Parada que não dava pra ficar O guarda noturno As meninas da esquina Todo mundo quis que sou Gritaram mais alto O que a gente chorou Almeida que isso aí é rock'n'roll Almeida que isso aí é rock'n'roll Vamos comigo Rock'n'roll 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 Uh, yeah, uh, uh Uh, yeah, uh, uh Uh, uh, uh Música Baca, 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 briga, grita Sem entender nada no que combatei Liguei o rai no meio da noite O ritmo do som era pesado Subiu o volume, o vizinho gritou Aumenta que isso aí é rock'n'roll Era bom no trem, só curti na cabeça Parada que não dava pra ficar Guarda no turco, as perilhas da esquina Todo mundo que escutou O cara mais alto, o primeiro pulou Aumenta que isso aí é rock'n'roll Aumenta que isso aí é rock'n'roll Vamos lá! Rock'n'roll 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 Deixa eu ver vocês! Rock'n'roll 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 Vamos! Vamos! Vamos!